Cavalo, Geek, Hei! E aí galera nerd animada, beleza? Tudo bem com vocês? Cavalo aqui com vocês hoje mais uma vez e hoje pra falar de uma HQ sensacional. Preparados pra embarcar aí numa aventura literária recheada de referências e personagens incríveis? Então segura aí que eu vou contar tudo pra vocês sobre o HQ A Liga Extraordinária 1898 do Mestre Alan Moore. É uma história assim muito insana, tá? A gente é levado a uma Londres vitoriana onde é repleta de mistérios, perigos e uma turminha super poderosa que ela se juntou pra salvar o dia. Cara, é demais! Se liga só no time que o Alan Moore escalou pra essa HQ. Nós temos ninguém menos que a Mina Parker, a mocinha vampira de Drácula, o Dr. Alan Quartemann, que é um caçador de tesouros destemidos, o Capitão Memo, sim, aquele que tem um submarino fodástico e o Dr. Jericho, que só precisa de uma dose de elixir pra se transformar em Mr. Hyde. E até mesmo um homem invisível. Sabe aquele cara que literalmente some na galera? Então... Mas segura aí, alguns devem não conhecer esse personagem, porque todos eles foram tirados de literaturas clássicas, tá? E colocados aí nessa HQ. Mais pra frente agora eu vou falar das obras onde cada um desses personagens saiu. Então segura aí! Vamos falar um pouquinho sobre a narrativa, porque ela é cheia de reviravolta. Ela tem cenas de ação alucinantes, realmente. Em meio a uma Londres ameaçadas por forças obscuras. E essa galera tem que combater grandes vilões, vilões terríveis, como Fu Manchu, o Professor Moriarty, e até mesmo o Conde Draco. Então você imagina só a bagunça que esses caras fazem juntos. É pancadaria pra todo lado, mas também sem perder aquele toque de bom humor. O legal é que, como vocês podem notar, os vilões também foram retirados da literatura clássica, né? Aparece até mesmo o James Bond, porque quem não sabe, o James Bond não é... não foi lançado pro cinema. Ele surgiu, sim, primeiro como um livro. E o destemido agente Bond, ele aparece também nessa HQ. Então, estão preparados pra descobrir de onde vieram os heróis da Liga Extraordinária 1898? Então, vamos lá, que eu vou contar pra vocês de onde eles surgiram. Vamos começar por Mina Harder. Ela veio diretamente das páginas do clássico Drácula de Bram Stoker. Também tem o filme, viu? Pra quem não viu, é um filme excelente. Essa menina é a protagonista e esposa do nosso amigo vampirão. Mas olha só, nessa HQ ela não tá pra brincadeira não, viu? Ela mostra que é uma vampira durona e realmente parte pra cima dos vilões com tudo. O próximo na lista é o Alan Quartanman. Ele é um destemido caçador de tesouros. Ele veio do livro As Minas do Rei Salomão, que foi escrito por H. Wright Haggard. O cara é uma lenda da aventura e não foge de uma boa batalha. É o típico herói que não deixa ninguém na mão. E quem que nunca ouviu falar do Capitão Nemo e seu submarino incrível, o Nautius? Ele veio direto das profundezas do mar e da mente genial de Julius Verne, o ator de 20 mil léguas submarinas. Com o seu jeito misterioso e tecnológico, o Capitão Nemo é uma peça realmente fundamental nessa equipe. Ele traz toda a sua expertise marítima para a batalha. Temos também o Dr. Jericho e o seu alter ego malvadão, que é o Mr. Hyde. Essa dupla vem do clássico livro O Médico e o Monstro, do Robert Louis Steverson. O Dr. é um cara bacana, mas quando ele toma uma dose do seu famoso elixir, ele se transforma num Brutamontes sem limite. Uma mistura exclusiva de ciência e violência. Nesse Brutamontes é mais ou menos como se fosse a transformação de Banner para o Hulk. Só que, sinceramente, eu gosto muito do Mr. Hyde, porque ele tem uma pegada, assim, muito interessante. Não saberia como descrever para vocês. Só vendo mesmo ele com o seu charutão, aquele seu jeito sarcástico, é realmente fantástico. E por último, e não menos importante, temos o Homem Invisível, né? Esse cara, ele veio do livro homônimo de H.G. Wells, né? O Homem Invisível. E aí ele descobriu aí, então, um jeito de ficar realmente invisível, mas nem sempre é uma maravilha. Às vezes ele se mete em situações tão hilárias e constrangedoras por causa desse poder, mas imagina aí, né? Quem que não queria ter o poder de sair por aí sem ser visto? E eu gostaria. Deve ser uma loucura, né? Mas essas são apenas algumas das referências literárias presentes em Liga Extraordinária 1898. Porque o Alamô, ele conseguiu juntar esses personagens e realmente criar uma história de ação e humor e que é uma verdadeira homenagem a esses grandes clássicos da literatura. É uma verdadeira festa para os fãs de livros e de HQs também. Então, se você é um nerd que gosta de literatura, não perca a chance de mergulhar nesse universo fantástico, porque ele é cheio de referências realmente incríveis. Olha lá, hein? Se você está gostando, não esquece, deixa seu like e faz a sua inscrição no canal. O seu like, ele é fundamental para que o meu vídeo seja levado para mais pessoas que se interessam pelo assunto e a sua inscrição para que eu continue cada vez mais a trazer conteúdos da cultura nerd para vocês, hein? Então, não se esquece. Mas vamos continuar essa análise. Nessa HQ, a gente é levado a ir a uma Londres vitoriana lá do final do século XIX, onde essa equipe imporrum de super-heróis, ela é reunida para enfrentar realmente uma ameaça sinistra. A trama, ela se desenrola em uma realidade alternativa, aonde os personagens literários clássicos ganham vida e se unem para proteger esse mundo. O vilão principal que a Liga Extraordinária enfrenta é o infame Fu Manchu. Ele é um dos mais notórios vilões da literatura. Ele foi criado pelo escritor britânico Saxe Romer. Fu Manchu, ele é um mestre do crime. É um gênio do mal que busca dominar o mundo usando seu exército e vários planos diabólicos. E o Alamor traz a sua habilidade única, né? Para tecer uma narrativa complexa e repleta de referências literais. Ele cria um universo onde esses personagens clássicos interagem uns com outros, né? E se cruzam, explorando seus conflitos internos e desenvolvendo-os disso de uma maneira muito genial. Embora o enredo central gire em torno da luta contra o Fu Manchu, ele também aproveita a oportunidade para estar explorando as dinâmicas entre os membros da Liga Extraordinária realmente. Porque seus dramas pessoais e suas motivações também são importantes para a história. É uma mistura, assim, muito fascinante de ação, aventura, humor e também, claro, reflexões profundas. Então, resumindo, a Liga Extraordinária é uma história envolvente. Ela reúne, então, esses personagens impressionantes nessa londres vitoriana repleta de perigos e mistérios. Com o Alamor no Comando, a trama se desenrola de forma realmente surpreendente, né? E oferece aos leitores uma experiência realmente rica e cativante. E eu não posso deixar de mencionar algumas cenas e falas que vão fazer você, assim, se divertir muito. Como, por exemplo, quando o Capitão Nemo solta uma piadinha sobre ter um apelido inspirado em um peixe. Ou quando o Dr. Jericho se mete em uma emprenca por causa da sua outra metade. Essas são só algumas cenas que são realmente hilárias nessa HQ. E não podemos esquecer também de Mina Harker, quando ela mostra todo o seu poder vampírico e solta um no final. Chupa essa Drácula! Cara, é hilário! E isso foi durante uma batalha épica, então imagina só. É uma das melhores cenas da HQ. Mas, além das piadas, a obra tem momentos de impacto emocional também, viu? É incrível ver como o Alamor consegue desenvolver realmente cada personagem. Porque ele explora suas fraquezas, motivações e também seus dilemas pessoais. Então, são momentos de reflexão que vão te pegar realmente desprevenido entre uma piada e outra. Olha, é realmente uma HQ imperdível para os jovens nerds. Não só para os jovens, mas para todos os nerds de plantão. Porque o Alamor mais uma vez entrega uma trama tão rica em referências, com diálogos tão afiados e personagens tão inesquistíveis. Poxa, você vai se divertir muito. Não só se divertir, se emocionar. E com certeza você vai querer saber mais desse time de heróis improváveis. Então, olha, se joga nessa história alucinante. Para que você desvende os mistérios dessa Londres vitoriana e prepare-se para rir e se surpreender com a galera mais extraordinária de todos os nerds. A obra aborda a ideia de reunir os personagens clássicos em causa da literatura, como eu disse, e jogá-los em uma aventura convinta. É tipo quando você junta todos os seus super-heróis favoritos em um só filme, sabe? Como já aconteceu aí recentemente, né? É uma celebração do poder da imaginação e da capacidade de criar conexões entre diferentes universos literários, realmente. Além disso, a trama se passa em uma onda cheia de mistério e perigos. Então, isso nos leva a refletir sobre a relação entre passado e presente. Porque os personagens clássicos, eles podem se adaptar em um mundo em constante mudança. É como se esses heróis tivessem que se reinventar para enfrentar novos desafios. Essa é a premissa da HQ. Outro ponto muito interessante é um modo, realmente, como o Alan Moore, ele explora os conflitos internos dessa galera e a fraqueza de cada personagem. Porque cada um deles tem os seus próprios demônios pessoais para enfrentar, né? Mais do que o Dr. Jericho, por exemplo, ele luta contra a sua dualidade, né? Contra a sua natureza com o seu alter-ego, né? De quando ele toma o elixir, o Mr. Hyde. Enquanto a Mina Harker, essa sim, ela já carrega o fardo da sua transformação em vampira, né? Então, todos esses dilemas, eles fazem a gente refletir sobre as nossas próprias batalhas internas também e como a gente lida com elas. Além disso, a HQ também nos faz questionar o papel dos heróis e das instituições governamentais. A Liga Extraordinária é uma equipe formada por indivíduos excepcionais que lutam pelo bem da humanidade. Mas também há um discurso sobre quem tem o poder e a responsabilidade de proteger a sociedade. É uma crítica sutil às estruturas de poder, né? E à ideia que precisamos de líderes superpoderosos para nos salvar. Afinal, Alan Moore nunca deixaria de colocar aí a sua crítica política em suas obras, né? Por fim, a HQ Liga Extraordinária 1898 é realmente uma obra cheia de referências literárias que nos convida realmente a explorar a história da literatura e redescobrir esses personagens clássicos de uma forma totalmente nova e empolgante. É uma verdadeira celebração realmente da cultura nerd e uma forma divertida de mergulhar no mundo dos livros também. E olha que essas são apenas alguns dos temas e reflexões presentes na HQ, né? Porque o Alan Moore nos faz refletir sobre a natureza humana, né? O poder da imaginação e como os personagens literários podem ter relevância e impacto mesmo séculos depois de terem sido criados, né? Como a gente vê que realmente tem, não é só a HQ. Até hoje ainda saem filmes do Drácula, a gente tem filmes sobre a premissa do homem invisível. Então a literatura realmente moldou a imaginação do homem. E essa HQ acaba sendo uma celebração a tudo isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a adaptação cinematográfica dessa HQ, né? E como ela foi recebida também pelo público, eu vou estar falando pra vocês. Afinal, a obra de Alan Moore gerou muita expectativa quando foi anunciada que seria adaptada para o cinema. Porque quem não queria ver esse time incrível de personagens juntos nas telas, né? É algo que todo fã nerd sonha. Mas, cara, a adaptação cinematográfica, que foi intitulada apenas como A Liga Extraordinária, ela foi lançada em 2003 e não foi tão bem recebida quanto se esperava. E olha que o elenco não deixava a desejar não, viu? Porque tinha atores como Sean Conner, Stuart Tausend e Shane West. Mas o filme acabou enfrentando diversos problemas de produção que afetaram a qualidade final aí do filme. Aí, por fim, a recepção do público da crítica foi bastante mista, né? Para os fãs da HQ original, eles ficaram bem desapontados com as mudanças feitas na adaptação. E eles consideraram que o filme não capturou a essência e o espírito da obra de Alan Moore. E, além disso, algumas das escolhas do roteiro e da direção também foram bem criticadas. Afetou muito a narrativa e a caracterização dos personagens em si. Mas, apesar das críticas, a adaptação até conseguiu atrair um público que apreciou a ação e as sequências de batalhas, porque, realmente, quanto a isso, o filme é bem empolgante. Mas, ainda assim, o desempenho nas bilheterias não foi satisfatório. Então, isso acabou colocando realmente um ponto final na possibilidade de haver aí qualquer sequência do filme. Mas, no fim das contas, a adaptação cinematográfica foi uma tentativa de trazer a magia da HQ para as telas, né? Mas, infelizmente, enfrentou diversos obstáculos que resultaram aí nessa recepção mista por parte de público e crítica. Ainda assim, a obra original de Alan Moore continua sendo, realmente, uma referência querida pelos fãs e uma leitura indispensável para os amantes de quadrinhos e literatura. Olha, é importante lembrar que essa é apenas uma opinião geral sobre a recepção da adaptação cinematográfica. E que gostos podem variar entre as pessoas, né? Cada um tem a sua própria percepção e experiência sobre o filme. Eu mesmo sou um grande fã. Eu acho, também, que descaracterizou os personagens, quanto a obra deixa muito a desejar, mas, realmente, as cenas de ação compensam bem no seu carisma. Então, se você não conhece o filme, olha, vale a pena. Assiste. Mas, não queira comparar com a HQ. Bem, foi muito massa ter esse bate-papo aqui com vocês sobre essa HQ da Liga Extraordinária, 1998. Aí, a gente falou, então, sobre os personagens clássicos, todas essas referências literárias e até os temas da obra e da adaptação para o cinema, né? Então, foi um verdadeiro mergulho nesse incrível universo aí que foi criado por Alan Moore. Apesar dos percalços na adaptação cinematográfica, nada vai tirar o brilho dessa história, porque ela é cheia de ação, uma aventura e essa grande homenagem aí aos clássicos da literatura. É uma verdadeira, como eu posso chamar, festa nerd literária, onde os heróis se unem para enfrentar desafios e nos fazer refletir sobre as nossas próprias jornadas. E é isso que é tão legal, não é? O poder das histórias em nos transportar para mundos fantásticos e nos criar emoções, nos fazer rir, chorar, refletir e nos conectar com os personagens que se tornam realmente ali nossos amigos até, né? Nossos amigos de papel. E é uma prova de como a cultura nerd é incrível. É capaz de criar laços e gerar debates realmente apaixonados. Então, que essa conversa tenha sido apenas o começo da sua jornada pela Liga Extraordinária e por muitas outras sobras que despertam um nerd dentro de você. Então, ó, continua explorando, mergulhando em histórias, encontrando referências e vivendo essa paixão pelos quadrinhos literatura e pela cultura cópia. E se você tiver pergunta, curiosidade, ou mesmo quiser só bater um papo sobre qualquer outro assunto, ó, eu tô aqui na área, então cruza aqui os comentários, tá? E vamos espalhar alegria, conhecimentos e boas risadas nesse mundo nerd maravilhoso. E não se esquece, aí se você já veio até aqui, deixa seu like, faz a sua inscrição no canal pra não perder nada do que tá rolando, tá? Até a próxima, meu amigo. E não se esqueça, continue sendo extraordinário. Um abraço do cavalo.